Esse é mais um vídeo de unboxing que eu faço aqui no meu canal, ou Desembalando Coisas. Eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é abrir essa embalagem e demonstrar o produto que eu comprei aqui, que está aqui dentro, ou que deveria estar aqui dentro. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar o canal. Isso aqui são dois multímetros inteligentes que eu comprei na Shopee, vieram da China. Nesse vídeo eu vou desembalá-lo e no futuro eu vou postar um vídeo de como ele é, como ele funciona. Eu vou pegar aqui o meu estilete, vou cortar aqui, deixa eu ver qual é a parte mais fácil de abrir. A parte mais fácil de abrir aqui, ela rasga a etiqueta, só que eu não vou fazer isso. Eu vou abrir por aqui assim, vou fazer aqui um corte assim. Vamos ver se dá, porque eu não quero rasgar a etiqueta que está lá na frente. Então aqui eu estou tirando um da embalagem, eu vou demonstrar um que são iguais, e no futuro eu vou postar um vídeo de como utiliza. Está aqui o produto, é um multímetro inteligente. Eu vou tirar da caixinha aqui, a caixinha de papel está aqui. Vem aqui numa case, numa bolsinha bonitinha. Vamos abrir aqui dentro para ver se realmente tem um multímetro aqui dentro, se não tem um tijolo ou uma alça de caixão, vamos ver. Aparentemente tem um multímetro aqui. Estou vendo aqui as ponteiras e as outras partes, a sonda de temperatura, as outras partes do multímetro. Aqui está o multímetro. É esse aqui, o fabricante, o modelo. Possivelmente ele está descarregado, deixa eu ver se ele está carregado. Não, ele não está carregado, vou ter que pôr bateria depois. Então esse era o principal objetivo do vídeo. Eu vou tirar o outro da embalagem, porque esse aqui veio um multímetro. Vamos ver o que tem na outra, vai que no outro não tem um multímetro. Tirar aqui, afastar aqui, que o espaço aqui está lotado. Está aqui, o mesmo multímetro. Com as suas ponteiras. E está aqui, ó. É o Mastfui, sei lá, deve ser isso que pronuncia aí, modelo 107C, da China. Isso é um multímetro inteligente. Esse era o principal objetivo do vídeo. Em breve eu vou postar um vídeo de como é que ele funciona. Vou colocar aqui as ponteiras para nós fazermos o teste. Eu convido a todos que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho. E compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar o canal. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. E assim você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.